O telhado é estrutural, portanto eu ter um telhado, um telhado que eu sei que não vai entrar água e ter uma casa de banho bonita e espaçosa e sei que não vai ter problemas de canos e posso tomar banho com água quente, é bom, sim. A Susana Lança tem tantas camadas como uma pessoa qualquer aqui no mundo. Tenho 36 anos, sou peixe, sou divertida, sou bem disposta, sou positiva, mesmo que eu agora esteja a passar uma fase menos boa, um dia de cada vez, mas a Susana é lutadora. Ele só é cerâmico, se não tem erro. Eu gosto, é espiado. Então não cabe mais, é? Você é só. Em 2018, após ter mandado uma candidatura quase espontânea para a SED, identifiquei-me com o projeto e estou na loja de Sintra desde 2019, fim de 2019 até à data. O Universo Fila-Ral Marlain ensinou-me e continuo-me a ensinar vários valores. Eu passei tantas fases da minha vida de alegrias e tristezas, momentos bons, menos bons, na empresa, claro, porque a empresa é feita de pessoas, eu não deixo de ser uma delas e a empresa ajudou-me, principalmente várias pessoas da empresa, eu passei uma fase menos boa, e a empresa sempre esteve lá. Estava eu e a minha esposa a ver uma série e estávamos, ouvimos um estronde imenso, uma carga de água constante aqui em Sintra caía, entrámos em pânico, não é? Porque o som foi imenso, subimos à pressa ao telhado e quando demos por nós com os nossos telemóveis, com as nossas lanternas, vimos então um dos barrotes principais partidos. Quem cuidava da minha casa era o meu pai, que já não toca, infelizmente, então eu já não ouvia a verdade, seja dita, não tinha noção como é que se arranjava um telhado, ou o que é que se fazia, o que é que não se fazia, e entrei em pânico, não é? Porque realmente a gente tem noção que é um custo muito elevado. Cheguei aí depois a uma segunda-feira à empresa, vi orçamentos e pedi orçamentos, quando os meus colegas me disseram que infelizmente ficava em 10 mil para cima, o pânico foi maior, porque como eu e todo o país está a passar, as taxas de Uribor subiram, e o meu caso também passou para o dobro, a minha renda, e nós pensámos, e agora o que é que vai ser de nós? Olá, tens café? Quero, se faz favor. Pediram um empréstimo, não pediram um empréstimo, meses a pagar, oito anos a pagar, iam-nos aumentar a nossa carga financeira mensal de 300 euros, o qual foi um pânico total. Por causa, vi mesmo a nossa vida a andar para trás, tanto a nível financeiro e... Isto é tudo muito rápido. Isto é tudo suposto. Ainda tivemos que acertar uns bons barrotos. Ainda tivemos que acertar uns bons barrotos, é verdade. Ainda estão ali à porta, sim, é verdade. Preguiçada. Temos que tirar isso, é verdade. Uma das manhãs que eu estava a falar sozinha, fui buscar um café, e estava lá a minha colega dos recursos humanos, e ela viu-me meio chateada e perguntou-me, ó, o que é que se passa, Sussana? E eu contei-lhe que estava chateada e estava a pensar na vida, e como é que eu ia pagar contas, e etc. E o telhado, e eu tinha que arranjar já o telhado, porque o telhado estava na iminência de ruído. E ela ouviu com toda a atenção, super querida, super humana, e com toda a atenção falou-me do fundo da Adele. E ela explicou-me que tinha quase a certeza que a casa, moradia principal, entrava para uma das situações em que a Adele podia nos ajudar. E passadas duas semanas, a Adele estava-me a ajudar com metade do orçamento. De repente tive um telhado que era feito quase de palitos, e agora é de aço e petão puro, e faz-nos rir, claro, e temos muito mais descansadas, e vem o inverno, e que vem, a chuva toda que vier, que acho que aguenta, mais que aguenta, sim. 10 de fevereiro de 2023, Susana Lança, operadora de Linear. O cano da casa de banho rebentou e tivemos que arranjar. A minha mãe faleceu de cancro em 2022, e todo o dinheiro que tínhamos foi para ajudá-la. A obra ficou em segundo plano. Entretanto, a nossa situação financeira tornou-se mais difícil com o aumento de Euribor e a inflação atual. Foi o caso que nos tocou. A Susana chegou até nós no programa de apoio habitacional que nós temos, em 2022-2023. Tem uma história difícil, vinda já de um contexto económico complexo, depois agravado por uma situação de doença familiar, e também dentro de um contexto económico de inflação bastante severa. E, portanto, ficámos muito sensíveis com a situação da Susana, e tocou-nos a todos um bocadinho. Aqui foram dois momentos distintos. A casa de banho foi, a minha mãe apanhou a obra. Foi, entretanto, a doença fez que ela decaísse muito rápido. Mas eu olho para esta casa de banho e penso o orgulho, porque ela era muito aos filhos e adorava ver a casa bonita, etc. Típico mãe. E ela, às vezes, eu olho para esta casa de banho e penso o orgulho que ela ia ter. Queria-me inscrever, não queria-me inscrever, não queria-me inscrever, entretanto, chega à noite e a minha mulher está na sala. E eu digo, olha, vamos-nos inscrever ou não? É ela, pá, pá, inscreve-te. E eu, a cinco minutos, isto é verdade, a cinco minutos, vou correr a esta casa de banho, tiro fotos em cimento, aquilo tudo em cimento, tiro fotos, escrevo, escrevo uma frase. E passado também, nem um mês, estava-me a dizer que eu tinha ganho, também com um valor excelente, em que me ofereciam, então, os materiais e a instalação. E tenho uma casa de banho lindíssima, nova, ofereceram-me tudo de teto ao chão, está lindo. Nem eu nunca sonhei ter uma casa de banho assim. Mas vais passar para aqui? Vou, vou, mano. Este programa foi criado com o âmbito de apoiar os nossos colaboradores, que são o ativo mais importante da nossa organização, aqueles colaboradores que estão em situações de carência económica e, consequentemente, uma carência habitacional. Sabemos todos que o nosso propósito é termos um habitat digno de viver e sabemos que os nossos colaboradores, muitas vezes, e infelizmente, não o conseguem ter. Portanto, o nosso propósito, enquanto equipa de recursos humanos, é justamente apoiar estes casos, com carência económica, situações de saúde graves, contextos adversos em que a casa vai ficando para o último lugar e chegam-nos de todo o tipo de situações. Temos que fazer, obviamente, uma triagem e garantir que este apoio é para situações de carência e não para situações estéticas. Quando entro-me na empresa é orgulho. Vou-te passando, como antigamente? Não há outra palavra que eu consiga dizer, porque por duas vezes, duas vezes a nível financeiro a empresa esteve lá, foi muito mais vezes a nível humano. Também tive a sorte deste percurso de ter tido bons líderes comigo. Ela é Romerlão. Sim.